Bom dia aí galera do YouTube, estou aqui no domingo de manhã, eu saí para dar uma voltinha rápida com a Borgman, comprar um jornal, e a moto apagou umas duas vezes assim, com o motor frio, aí eu já pensei logo na regulagem da marcha lenta, que eu já tinha reparado que mesmo quando ela está quente, ela fica com uma rotaçãozinha muito, muito fraquinha no motor, quase morrendo. E aí para a regulagem da marcha lenta, a Borgman aqui é super tranquilo, a gente vai tirar esse parafusinho da tampa, que dá acesso ao motor, saiu, aí a tampa eu já expliquei no outro vídeo, é só puxar para baixo aqui, ela sai, aí vem a parte complicada, o parafuso de regulagem da marcha lenta, é esse parafusinho aí, com uma chave Philips, está vendo ali o parafusinho no carburador, com uma chave Philips, você acessa ele tranquilo, daqui, pronto, a chave está encaixada lá no parafuso, aí é só girar para um lado e para o outro, para regular a marcha lenta. Agora é claro, se você vai fazer isso de ouvido, você tem que ter uma boa noção do que é uma rotação, que você veja que a moto está suave, sem estar super acelerada, e depois com motor quente, tem que fazer isso com motor quente, porque se você fizer com motor frio, quando ele esquentar, a rotação vai aumentar. Eu estou fazendo com motor frio, mas eu tenho um multímetro automotivo aqui, com medidor de RPM, que eu coloco aqui no cabo da vela, e aí eu tenho a leitura do RPM aqui. Como o motor está frio, eu ajustei para 1500 RPM, porque o manual diz que entre 1600, mais ou menos 100 RPM, então é de 1500 a 1700. Frio, eu estou regulando para 1500, então eu espero que quando esquentar ele chegue perto de 1600, no máximo 1700 e não passe disso. E o motorzinho já está bem melhor, porque ele estava rodando acho que a 1300, 1350, ele estava muito fraquinho a marcha lenta. Aí é isso. Aí é só vir aqui com o parafuso aqui, com a chave no parafuso, e se eu quisesse aumentar ou diminuir, é só girar para um lado e para o outro aqui. Aumentei um pouquinho. Aumentei bastante agora, só para vocês verem. Aí é que passa do valor. Olha, eu vou voltar aqui. É, então eu vou deixar por aqui. 1500 com o motor frio. E aí ver como é que vai ficar com o motor quente. É só isso aí galera, vídeozinho curto dessa vez. Nem todo mundo vai ter um multimetrotomotivo em casa, mas dá para ir de ouvido. É só você... ver se o motor está com barulhinho, uniforme, sem estar acelerado. E aí fica por aqui o vídeo regulando a marcha lenta da Burgmann 125 carburada. Facinho, trabalho de dois minutos. Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo.